Ver o Peso, cartão postal e símbolo de Belém, é a maior feira ao ar livre da América Latina. No Ver o Peso, pode-se encontrar de tudo um pouco. Desde a nossa cultura, arte e culinária, até a simplicidade, o sorriso e o carinho de quem trabalha aqui. O mundo todo passa e leva as lembranças do Ver o Peso, que hoje completa 387 anos. E recebe os nossos parabéns. Uma homenagem TV Liberal. E recebe o Peso.